Com o passar dos anos, o interesse das pessoas pela nossa temática só cresceu. Ainda bem, pois essa é a maior evidência de que estamos no caminho certo. Hoje, além do programa, nossa mensagem chega até você através do portal guiaviverbem.com.br, na Viver Bem Revista, e dos eventos que realizamos no decorrer do ano. Na medida em que o Viver Bem chegava a centenas de casas, com o propósito de mudar a forma de levar a vida do telespectador, o sonho de Juliana Garcia e Patrícia Guedeville deu um salto. Na tela da TV, o Viver Bem se expandiu para a tela do computador. Em 2005, o portal guiaviverbem.com.br foi lançado para levar a nossa mensagem aos internautas. Ele é um canal direto com o nosso telespectador. Ele é tanto um canal de comunicação quanto de informação. Informação porque ele é atualizado diariamente, 24 horas por dia você tem notícias lá. E você pode entrar também para acessar todas as matérias que a gente passa no programa. No guia, você pode ver também os vídeos com as matérias, pode revê-las. O acesso é super fácil, super prático. A gente tem um mural que você pode deixar os seus recados lá. Então, a comunicação é direta com a gente. A gente já pegou bastante pauta para o programa através dos recados que o pessoal manda para a gente. As dicas, as sugestões, as críticas também. A marca Viver Bem não parou de crescer. Em julho de 2009, passou a circular no Rio Grande do Norte a Viver Bem em revista. Três edições com 10 mil tiragens cada foram produzidas até agora. A revista com 40 páginas é uma extensão do programa de TV, mas com um editorial próprio. A gente sempre ficou assim, poxa, será que vai agradar? E foi impressionante o número de e-mails, de telefonema, das pessoas comentarem. Ela está se solidificando, tanto que agora a próxima, número 4, vai ser lançada no final de julho. Nós vamos aumentar as páginas, o número de páginas. Já existe uma solicitação de assuntos. As pessoas já falam, por que vocês não falam disso ou daquilo? Então, essa interatividade já está acontecendo. E para a gente é uma glória. Cada e-mail que nós recebemos falando, olha, eu li aquela matéria, entendi melhor, agora eu me trato com floral, minha vida mudou. Já é uma resposta desse trabalho, né? De proliferar um pouquinho esse bem-estar através da revista. A quarta edição da Viver Bem em Revista está sendo preparada. Nela serão publicadas notícias que ganham destaque nos quatro cantos do mundo. A jornalista Adriana Keller, que é coordenadora editorial, explica que serão publicadas notícias que ganham destaque nos quatro cantos do mundo. A adoção por casais homossexuais será um dos temas que vão estampar as páginas da revista. Vamos falar das formações das novas famílias, de uniões homossexuais e adoção de crianças, como é que fica a parte psicológica e social e como é que fica a parte legal. Que é um assunto que está aí bem acontecendo, que a gente precisa falar. Vamos falar também sobre aproveitar o nascimento e a gravidez. Aí o resto é surpresa. Para o futuro próximo, projetos arrojados. A Viver Bem em Revista ganhará mais páginas e passará de trimestral para bimestral. Paralelo ao portal, à revista e ao programa de TV, o Viver Bem também promove eventos. São neles que são dadas as oportunidades de pôr em prática os ensinamentos passados pelo programa. A gente sempre está participando dos eventos relacionados à saúde, à esporte, colocando tenda do Viver Bem, promovendo massagens para as pessoas relaxarem. Tem também o Conexão Viver Bem, que é para praticar atividade física. Mostra viver bem com terapias, com dicas de alimentação, palestra. Então, é importante para as pessoas terem mais contato com esse tema e decidirem mudar de hábitos. Para ficar por dentro do que vai acontecer, fique ligado no nosso programa e no portal guiaviverbem.com.br. Também estamos no Twitter, nesse endereço que está aparecendo aqui no vídeo.